Fala meu querido, fala minha querida, você que não é esquecido, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o like. Vamos falar um pouco sobre a terceira parcela do auxílio emergencial para quem recebe o Bolsa Família. Continua a mesma programação, você que tem o calendário do Bolsa Família, você vai receber na data que está no calendário, que a gente vai estar postando um link logo abaixo. Dá uma olhada, não altera nada. Terceira, se tiver quarta, se tiver quinta parcela, vai continuar da mesma forma. Referente a como vai ficar se o governo abaixar essas parcelas, saberemos mais à frente como vai ficar a situação. Porque tem pessoas que recebem mais de R$ 400 de Bolsa Família e não vale a pena receber R$ 300, tá ok? Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e deixar o like. O calendário do Bolsa Família já segue, já está pagando a partir do dia 17 a todos aqueles que têm direito ao Bolsa Família. Dá uma olhada no calendário que talvez você recebe um dia antes do dia marcado ou um dia depois do dia que você recebeu no mês anterior, tá ok? Tchau, tchau. Fique com Deus.